Best Buddy 100% Level 50 Isso aqui, meus amigos, isso daqui é uma iguaria sem tamanho Galerinha, hoje estamos com o nosso Mewtwo 100% e hoje iremos usar ele na forma de gelo Calma aí que eu vou te explicar, você não tá entendendo, né? Calma, meu guerreiro O Mewtwo, infelizmente, ele não muda pra forma elemental Mas a gente pode usar ele focado em respectivos elementos O Mewtwo, ele é um Pokémon que dá muito trabalho pra você colocar os ataques nele Porque toda vez que você vai trocar os ataques dele aqui, você gasta um monte desse MT carregado Porque ele tem muitos ataques, até você conseguir o seu, o que você quer, demora Mas eu consegui, rapaziada, mesmo sendo um defensor gigantesco de explosão focalizada Golpe do tipo lutador no Mewtwo, hoje a gente vai usar ele na forma de gelo Raio congelante Eu vi um lunático, vi um cara que pode ser um lunático, pode ser um maluco Ele pode não saber do que ele tá falando, mas ele disse que ele bate o pé e fala Raio de gelo é muito melhor do que Shadow Ball Calma, não vamos julgar, rapaziada, não vamos julgar Pelo que ele me explicou, basicamente o ataque raio de gelo vai ser muito bom Pra poder conterar Raikwaza e Groundom É, é essa a estratégia dele Vamos ver se isso vai funcionar Uma coisa que eu gostei é que eu sou um grande defensor dos ataques que carregam rápido Esse ataquezinho ele carrega junto com o golpe psíquico Ai, meu papai, vambora Bom, o time é simples Mewtwo O time é simples Mewtwo 100% Dialga 100% E Shandle Groundom É, rapaziada, o negócio aqui hoje vai ser embaçado Basta ver se a gente vai conseguir jogar Eu não lembro em qual ranking que a gente tá Agora que eu parei pra pensar nisso Eu acho que a gente já chegou no ranking 20, não? Eu tô louco Tá, não tá aparecendo os emblemas Então eu não sei em que ranking estamos A gente checa depois dessa partida se eu lembrar Mewtwo contra Mewtwo E aqui o Shadow Ball faz falta Eu não tinha Shadow Ball antes, né? Então não fez muita diferença pra mim Mas beleza, rapaziada Aqui Aqui é Psy Strike, né? Opa! O Psy Strike carregou o primeiro Olha aí, olha aí Tá Não sei exatamente por que isso Eu posso ter confundido os ataques ali E beleza, ó Ele provavelmente Cara, será que se eu shieldar Eu consigo dar um Psy Strike? O meu é 100% Best Buddy Então eu ganho no CMP, né? Ele vai ter que shieldar aqui Ele gastou mais energia Ele não tem o suficiente pra poder me dar o coisinho Então nem CMP vai ser Ele só vai ter que escolher entre shieldar ou não Se a gente for pro combate de golpe psíquico Eu acho que eu carrego o meu primeiro Porque o nosso Na verdade, eu ataco o primeiro, né? Por conta do CMP Tá, rapaziada Pode ser que aqui Shieldei Ah, não foi! Foi sim! Ah! Por um momento eu tinha desistido, rapaziada Tá bom Carregamos um pouquinho aqui Cara, agora ficou complicado Eu não sei quem tá ganhando isso aqui Tecnicamente Como ele tá usando um ataque que gasta mais energia É suposto eu atacar primeiro Mas não É, eu fiquei bugado agora, rapaziada Eu não sei o que aconteceu aqui Ele não tem mais shield e eu também Bola sombria bateu Eu fui eliminado Cara, eu calculei alguma coisa muito errada aqui, guys Mas tá bom Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vamos lá, rapaziadinha A gente farma esse cara? Farmamos Beleza Pelo menos isso Ganhamos energia de graça Tá empatado, né, rapaziada? E ele veio Aqui as coisas podem ficar Perigosas Troquei Ele não trocou junto Ele guardou as energias dele Ele botou um pokémon do tipo planta Que pode amassar a gente Mas O meu ataque tipo fogo bateu O problema, rapaziada É que sem o meu groundom Eu não ganho daquele metagross E aí? Que que vai ser agora? Nossa Essa aqui não foi tão bom não, rapaziada Um ataquezinho de planta vai derrotar a gente Bom Pelo jeito Eu comecei A volta da nossa conta principal Não vai ser nada fácil, rapaziada Tomamos chicotinho Já fomos de vala Eu vou usar um cabeçado de ferro aqui Rapaziada Ele provavelmente vai vir depois Com um terremoto No metagross dele E eu acho que aqui foi de F, né? Levamos o carinha dele Cara, vamos testar, né? Vamos testar Eu sei que o nosso ataque Ou então a gente vai só perder aqui de primeira mesmo Eu queria testar o ataque de raio Pra ver quanto de dano que vai dar Porque eu acho que o ataque metal vai ser dano neutro, né? Terremoto E a gente não sobrevive Tá bom Calma Estamos nos aquecendo, né? Rapaziada Eu não poderia voltar com a minha conta principal Sem manter os bons costumes Perdemos a primeira Vamos agora pra Jogada da virada Eu só jogo pra ganhar de virada, rapaziada Esse é o lema do canal Vamos lá, mano Eu preciso contar melhor os ataques E se eu não me engano O Shadow Ball Ele carrega com um a mais Do que o golpe psíquico Então acho que Eu não sei o que Opa E tá aí Tá A gente mudou tudo Por esse momento Um Dois Três Quatro Tá Ele não atacou A gente vai atacar agora Segundo o cara Isso aqui É insta kill Vamos ver Ele chegou Olha que cara canalha Ele tá Ai meu Deus do céu Ele me pegou agora Agora ele me pegou Tá Provavelmente ele tá com dois ataques carregados aqui Mas a gente já tem um golpe psíquico Então tecnicamente A gente poderia aqui Opa Ai eu usei o golpe psíquico debufado O que ele botou ali mano Eu nem vi que pokémon que ele usou Ele tá tentando gracinha Será que eu contei a gracinha dele? Eu vou vir com isso aqui mano Eu acho que a gente consegue jogar aqui né Acho que aqui fica bacana Ele vai ter uns ataquezinhos de pedra Que eu acho que a gente aguenta Ou ele tem ataque de pedra Ou ele tem mordida Que é um ataque dark Eu acho que a gente aguenta tudo não? Balanço violento Esqueci o ataque legacy desse safado Tá bom Calma aí Mano Eu carreguei um lâmina abissal E eu vou dar um soco de fogo Pra poder tentar catar o shield desse safado Vamos ver se vai dar certo Pera aí Pera aí Pera aí E Tá Não pegamos Aqui ficou um pouquinho esquisito Mas se a gente der mais um soco de fogo Eu acho que ficou de boa aqui mano Acho que a gente não aguenta mais um balanço violento né Mas é que eu não queria shieldar aqui Balanço violento Opa A gente aguenta No limite No limite Perfeito rapaziada Quer dizer Mais ou menos perfeito né A gente vai manter ali o nosso pokémonzinho A gente resetou o golpe do Mewtwo Ou a gente farm esse cara Beleza Vamos ver o que ele vai jogar Será que ele vai jogar primeiro Ou ele vai segurar até o último segundo Ele segurou Colocou um dragão voador E aqui mano A gente pode vim de Dialga né A gente vai só farmar O dragão dele tá invisível Ah não Vai quase Viajei mano Eu achei que era um Dragonite Dei mole aqui mano Mas tá bom Tá cara Eu acho que a gente aguenta aí O golpe deslizante hein Eu sei que vai dar dano Mas não vai ser instantâneo Ah é Beleza Bem tranquilinho rapaziada Bem tranquilinho Tá Eu vou dar um trovão pra cima dele aqui mano Que eu acho que vai ser melhor Eu vou manter o carinha aqui O Mewtwo Ele não é um pokémon que carrega muito rápido Eu não quis trocar logo de cara rapaziada Uh Acho que a gente farma aqui Nossa Ficou muito bom isso aqui pra gente rapaziada A gente pode farmar ele E guardar energia E trocar pro Mewtwo Pro Mewtwo tentar fazer história Contra o Raikwaza Explosão vocalizada Isso ia doer demais Mas ele gastou toda a energia que ele tinha Dois Três Quatro Beleza Vamos trocar aqui Eu vou botar o Mewtwozinho aqui Só pra tentar forçar uma brincadeira Opa Caraca Fiquei no pelo de vida rapaziada A gente força o último shieldzinho dele E por último O nosso Dialga Tem um ataquezinho carregado Bacana Ali Pra poder usar Agora vai ser decidido no CMP né Não foi no CMP Atacamos primeiro Rapaziada Eliminamos o Raikwaza do guerreiro Coisa boa Beleza Mano Eu ainda tô com o mesmo problema de sempre Eu não tô contando os ataques direito Tipo assim Se eu fosse um cara correto Disciplinado Que conta os ataques dos outros pokémons Eu saberia exatamente Que essa partida já tava ganha Só que eu não contei Eu não contei Então eu fiquei aqui tenso A toa Podia ter jogado mais calmo Mais tranquilo Mais pensativo Mas fiz besteira Tá bom Não tem problema Vamos lá rapaziada Eu vou tentar contar Eu vou tentar contar os ataques Tamo com o do carinha aqui Ele tá na liga É isso Então provavelmente a gente tá No ranking 10 rapaziada Ó Isso aqui é outro pokémon Que a gente destrói Com o ataque de gelo O problema é Vale a pena dar esse ataque de gelo? Como a gente carrega um pouquinho mais Pra aguentar esse ataque Ele acaba não sendo tão bom E vou deixar passar aqui Garra do dragão Beleza Deixamos passar Ótimo Cara A gente carregou bastante Eu vou dar esse ataque aqui Porque eu acho que ele vai shieldar Mano O Mewtwo puxar muito o shield Porque ele é muito forte Então provavelmente Caraca né Nem precisou muito né A gente pode manter aqui E eu vou dar mais um Pra poder tirar esse cara Beleza O bom É que tipo assim rapaziada Provavelmente o último O próximo cara que ele usar Ele vai dar Opa Pegamos o shield Pra mim isso aqui foi legal Belezinha rapaziada Bom Ele tem garra do dragão E provavelmente Ele tem super power Eu não vou colocar O nosso de alga Porque Se ele tiver outrage Vai ser ruim Se ele tiver super power Vai ser ruim também Então é melhor a gente botar o ground Tamo de boa Pensamos tranquilo Não afobamos Ó Uhul E aqui ele desistiu Deu nóis rapaziada Deu nóis moleque Que coisa linda Perfeito rapaziada Ó Já viramos o jogo Só o que a gente precisa É emplacar Uma partida Cara Gostei muito Desse raio de gelo Porque ele vai ser bom Contra os dragões Vai ser bom Contra os voadores Vai ser bom Contra os Como é que fala Os tipo planta E ele também é bom Contra um tipo fada Específico Que é o togekiz Porque ele é voador também Então a gente Aguenta Olha isso mano O giratina Ele não deixa passar Os ataques do Mewtwo Então provavelmente Se ele deixar passar O raio de gelo aqui Vai ficar esquisito Para ele Ele pode estar indo Para a força Das sombras Eu tenho que tomar cuidado Com isso Vamos ver se ele vai Deixar passar isso aqui E Cara Os caras são muito Medroso Ele estava esperando Uma bola Uma bola sombria Aqui Provavelmente Cara Guys Eu acho que eu posso Shieldar aqui Porque Vai Shieldar Ele vai Shieldar Provavelmente ele vai Shieldar isso aqui E a gente ganhou no CMP Também Já estava contando com isso O nosso CP é infinitamente Mais alto que o dele Se a gente perdesse Isso aqui Ia ficar bolado Vamos lá Raio congelante Ele deixou passar Super efetivo usada Eu podia ter trocado Pro de algo instantaneamente Aqui Fui um pouquinho burro Mas de boa Eu acho que aqui Vem outro Guardo dragão Guardo dragão Mano Eu vou só Beleza Ele vai gastar Todos os guardos Dragão dele Eu vou vim de Dialga E vou farmar Esse canalha Tranquilo Guys Tranquilo Vamos sacrificar O Mewtwo aqui Em prol De uma vantagem De Shield Perfeito Pra mim Tá bem tranquilo No máximo Ele vai me dar Um guard de dragão Aqui Que eu não tô Muito preocupado Com isso De boa Tranquilo Deixa passar E vamos ver O que o Dialga Vai fazer Nas próximas Matchups Belezinha Tiramos o Giratina Dele Na verdade Não estamos com Vantagem de Shield Estamos só com Vantagem de Energia E ele veio Com voador E terra Olha esse cara Mano Isso aqui Eu acho que vai ser Tipo o O Gliger Mano Acho que não vai dar Dano nenhum Vamos testar Trovão Tá Ele Shield Pelo menos A gente catou Um Shieldzinho dele E o nosso Dragon Brief Tá dando Muito dano Rapaziada Já chegou na metade Da vida dele E ele Cara Eu vou de Shield Aqui Mesmo que a gente Não consiga Dar um ataque aqui Olha Legal Deixamos ele debufado Ele deu dois Tá O segundo Tá debufado Se pá A gente aguenta Rapaziada Será Caraca Ele carregou Dois Super Powers Que carinha safado Velho Tá bom Tá bom Eita Lasqueira Ele me pegou Rapaziada Os haters Comemoram Porque a gente Está empatado Vamos perder a segunda E ganhamos duas Também Então a gente Vai ter que decidir Tudo A estreia Da nossa conta Principal Novamente Será Numa quinta Partida decisiva Vambora Guys Vambora 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 Pelo amor de Deus Temos que ganhar Isso aqui Eu tenho que honrar Nossa continha Vamos A gente está com 1926 pontos Na liga ace Então a gente precisa Subir bastante Eu quero começar A pegar Rapaziada Para poder dar umas Testadas E começar Contar os ataques Dos pokémons Aprender os ataques Dos pokémons Ó Caímos contra a Dragonite de novo E aqui rapaziada A gente não vai cometer Aquele mesmo erro O raio congelante Ele dá insta kill No Dragonite Mas O golpe psíquico Ele dá vantagem Para a gente Por atacar primeiro Então a gente pode Forçar shields E fazer coisas assim Do tipo Beleza Bateu primeiro Ele shieldou Ele vai shieldar tudo Rapaziada O golpe psíquico Do Mewtwo Por si só Ele já puxa muito Shield Aqui pode ser um Guardo Dragão Eu vou arriscar Guardo Dragão Beleza Guardo Dragão A gente segura Então a gente já está Com uma vantagem De shield Eu poderia ter ido Aqui Para o raio de gelo Seria interessante Ter feito isso Porque a gente teria Tempo para isso Mas ok Golpe psíquico Ele shieldou também Então não fez tanta diferença E a gente pegou um ataque Ele ia atacar primeiro Que a gente Então foi muito bom A gente ter ido Para o golpe psíquico Rapaziada Melhor decisão possível Guardo Dragão Vai ser o suficiente Agora a gente tem Vantagem de shield Rapaziada A gente só precisa lembrar Que esse canalha Ele tem super power Mas eu acho que a gente Farma ele Só com ataque rápido A gente shield Um super power E coisa linda Eu acho que não tem Por que a gente Se preocupar com isso A gente está com dois Shields sobrando Não vamos guardar shield Vamos ver E guarda o dragão Olha que cara ridículo Não vai ser ridículo Dragonite Mas tá bom Pegamos o farm Estamos com o ataque Carregado E ele vem com Tipo fada Ai papai Cara Eu fui Para o golpe De raio Mas eu acho Que o cabeçada De ferro Seria good Também O nosso Dialga Rapaziada Ele é um dos pokémons Mais roubados Do jogo Porque ele é um tipo Metal E dragão Então ele Dá super efetivo Nas fadas Porque as fadas Perdem para tipo metal Será que dá Para farmar aqui Deu No limite Eu vou dar o de raio Isso é tipo água Escolhi perfeito Mano Isso aqui Salvou O nosso game Isso salvou O nosso game Que cagada Show Bateu aqui O super efetivo E agora O nosso groundon Consegue finalizar Mano Dá até para a gente Farmar aqui Dá para farmar de boa E a gente ganha A nossa quinta Partidinha Que coisa linda Rapaziada Será que a gente vai chegar Em dois mil pontos Ah mano Que como é bom Estar de volta Com a minha conta Antigamente Eu só estava fazendo As partidas mesmo Rapaziada Para a gente poder Testar pokémon Testar time Mano Lendário De graça Já voltamos Quente demais Mano Maravilha Maravilha Voltamos ganhando Lendário De graça No pvp Rapaziada Ah meu Deus do céu Mano Eu vou de pokebolazinha Disco de água Tá guys Disco novo Do genesect Eita Serelepe Você hein Meu guerreiro Olha Pulando aqui só Calma Vamos de golden raspberry Vamos parar de aprontar Eu vou usar ultra ball Mas eu não vou usar muito ultra ball E você não É seu safado Mas ultra ball São para aves de galá Vamos lá Um Dois Três Caraca Que moleque Pegamos lendário Grátis No pvp Isso aqui foi insano Não Aqui ganhei meu dia Guys Vamos ver Tá Não é tão bom não Mas olha aí rapaziada Disco azul Genesect Para quem não sabe Rapaziada O disco azul Eu acho que ele ganha Um ataque especial De água Eu vou usar aqui Um elite team Carregado Só para a gente ver O ataque Rajada tecnológica Versão de água Esse é o ataque especial Dele mano Insano guys Insano Caraca mano Isso foi muito bom Ele podia ter vindo o shiny Mas eu nem sei se o shiny Tá liberado mano Vamos agora coletar Os nossos pontinhos E Por favor Ah Tamo longe de dois mil Mano A gente vai ter que trabalhar Legal ainda aqui Para poder conseguir chegar Nos dois mil Mas mano O nosso timinho Tá montado Antes que vocês me perguntem Rapaziada Tá aqui ó É o meu top 3 ó É o meu top 3 rapaziada Esse aqui é o nosso De alguinha O nosso groundon E o nosso Mewtwo Os três São best buddies Rapaziada Eu preferi bufar o Mewtwo Já que ele é a nossa estrela Do vídeo de hoje Bom Cara O raio congelante Foi interessante Eu tenho que dizer Que eu gostei Porém Eu achei um pouco esquisito Porque eu chequei Em alguns sites E pelo que mostrava lá Parecia que ele carregava Junto com o golpe psíquico Eu tô com o pokebattle Aberto aqui Rapaziada E olha só Ah não Eu tava olhando errado Ele carrega junto Com o ataque psíquico Não com o golpe psíquico O golpe psíquico Precisa de 45 de energia O raio congelante Precisa de 55 Em compensação A explosão focalizada Precisa de 75 Então ela demora um pouquinho mais Tem que ser mais certeiro Tem que bolar bem o jogo Trabalhar bem Pra conseguir acertar Uma explosão focalizada É um pouco mais difícil Então o raio congelante É bom Mas Ó Se a gente for parar pra pensar A gente pegou o raio congelante Pra poder tentar bater Em Raikwaza Em Groundon E nos voadores de planta Porém Eu acho que o nosso golpe psíquico Lida muito bem Com esses quatro tipos de Pokémon Porque a gente dá muito dano Em Groundon Dá muito dano em Raikwaza Dá muito dano em Dragonite Em Togekiss Tudo só com golpe psíquico Então eu achei interessante Mas meio que mais ou menos Agora por exemplo O nosso golpe psíquico Ele não dá dano Por exemplo Num Dialga Num Melmetal Esses Pokémons Já vão resistir Resistir muito mais E aí o explosão focalizada Entra rasgando Um ponto que a gente pode testar Mais futuramente Já que o nosso foco Tem sido Pokémon do tipo Fogo A gente pode testar também O ataque Lança Chamas Não sei se é bom Mas quem sabe Mewtwo Na sua forma de fogo A gente traz aí No próximo episódio Rapaziada Tem muita coisa pra testar A nossa continha tá de volta Quero muito trazer os vídeos De PVP a milhão Vou continuar treinando Continuar estudando Eu espero você aqui No próximo episódio Tamo junto minha família Aquele abraço Fui